No próximo dia 14 de abril é comemorado o dia do patinador em todos os países do mundo. É uma homenagem a Liduane, uma holandesa que fraturou a costela patinando no gelo. E por 39 anos ela teve sérios problemas de saúde e acabou falecendo. Como ela foi uma guerreira e lutou e era apaixonada pelo esporte, então os patinadores de todo o mundo resolveram homenageá-la no dia 14 de abril. Dois anos atrás foi quando eu comecei sedentário em casa e acabou fluindo patins por mandado do médico, que eu precisava de fazer algo, e descobri o patins e nunca mais parei. Como é que eu te classifico? É profissional ou é amador? Eu considero um amador ainda. Sério? Sim. Rapaz, fala isso comigo não. E patina desse jeito? É, eu faço o melhor que eu posso. Tem uns três anos que eu comprei um patin de aniversário pra minha filha, e eu ia acompanhá-la no Oscar. Como eu tinha que ficar correndo atrás dela, eu resolvi comprar. Aí pus no pé e acabou. Aí depois já comprei um profissional, e aí a gente participou, começou a fazer os rolés na rua, que tem toda sexta-feira de madrugada. Madrugada? A gente desce, chega a dar 80 por hora nos Downhill, ali na Alphaville, aqui na 10. Então toda sexta-feira a gente tá lá. E aí acabou, nunca mais. E além que eu tava com problema no menisco também, com a prática eu vi que melhorou demais ele, né? Que fortaleceu toda a musculatura. Eu tenho a impressão que você é o mais novinho da turma? 22 anos. Ah, é o mais novinho mesmo. E você patina desde quando? Desde pequenininho. Eu comecei com uns 8, mas assim, dei só uma treinadinha e parei. Fui retomar mesmo, eu já tinha uns 8 anos. Já caiu, quebrou alguma coisa? Já quebrei a costela. Com patins? Sim. Tá doido, gente. Tá aí um dos motivos, gente. Eu não tenho medo. Mas engraçado que vocês, que são apaixonados, vocês driblam essa situação, passa por cima e continua. Continua. Eu continuei patinando quando eu quebrei a costela. Foi uma desatenção minha. Fiquei mexendo no celular enquanto descia uma ladeira e pedi pra quebrar mesmo. Tá do celular, tá atrapalhando até os patinadores. Já não basta os motoristas. Sério mesmo? Sério. Aí quando eu vi, eu já tava numa situação que não tinha jeito. Escorreguei e batia a costela. E tinha quantos anos? Tem uns 6 meses. Ah, já superou? Já. E eu tô sabendo o seguinte, que andar de patins é enrijeço e tudo. Perna, bumbum, barriga, é verdade? É verdade. Emagrece? Emagrece muito. Emagrece. O que você acha disso? Eu acho que você devia comprar um urgente. Repete. Colar um. Repete. Como é que é o negócio? Você sentiu a pressão? Gente. Não, sério. Não, eu vou comprar. Mas eu não sei andar. Não, mas a gente ensina. Tá um alemão aí, ó. Todo domingo se dispõe de estar ali na praça ensinando o pessoal iniciante. A gente começa com proteções, aprende a cair primeiro, depois vai fortalecendo a musculatura, né? É todo um processo pra te dar segurança pra você poder fazer as manobras depois. Então, aprendendo da maneira certa, não machuca. A pessoa vai ganhando a confiança ali no aprendizado dela do diário, né? E não tem erro, cara. As pessoas que aprenderam a andar assim com a gente, estão tudo hoje andando na rua com a gente. Alemão, que história é essa que emagrece? É verdade. Eu tinha 90 quilos e hoje eu tô só com 80. 10 já foram. Já tá ótimo. E sem contar que a minha saúde melhorou 100%. Com felicidade, né? Porque o patins, além de proporcionar pra você o bem-estar do corpo, ele proporciona o prazer, né? E nada melhor do que as duas coisas juntos. Eu já tentei aprender a andar de patins. Olha o que que deu. Agora, o que que você faz? Só junta as pernas sem movimentar, sem fazer isso. Você acha que eu preciso de mais tombo? O pessoal de casa já sabe o que que vai acontecer. Precisa. Pra aprender tem que cair. Isso faz parte, né? Então tem que aprender, tem que cair. Então você tem que cair. Não, mas se o pessoal quiser ver eu cair, é só repetir de novo aí o tombo e já tá tudo certo. Não, não, não. Você tem que andar e mostrar pro pessoal que você sabe também. Ó, pra calçar até que foi fácil. E ficar sentado também não tá difícil, não. Valério, chega aqui. Luiz, fica aqui. Eu preciso de um pra botar o freio. Porque dessa vez eu não vou cair. Ó, vamos lá, vamos lá. Ó, 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 ó. Gente do céu. Ainda bem que eu caí de câmara lenta. Agora como é que vai pra levantar daqui? Agora nós vai de novo. Rapaz. Gente do céu. Ó, foi tranquilo. Foi tranquilo. Como é que faz? Tem uma técnica pra cair e não machucar? Ah, meu Deus do céu. Olha isso. Como é que faz? Como é que é? Tem uma base. E agora vai deslizando um pé. Gente, peraí. Mas por que que vocês passeam de uma forma tão tranquila? Vocês caíram muito no começo? Caímos demais. Mas faz parte do aprendizado. Não, e eu tava vendo ali assim na hora do treino de vocês, que como o chão aqui não é o chão mais indicado, você caiu, você caiu também. Mas vocês caem de uma forma parecida uma pluma. É, mas por quê? Costuma cair, né? Então todo dia caindo, aí você pega uma facilidade de cair. Pois é. Vai que eu consigo dar um passinho? Bom. Passito, passito. Se vocês de casa gostam de patins e diferentes de mim sabem andar, pelo menos no processo iniciante, tenho um convite especial pra vocês. Não sai de pé de mim. Fica quieto. Ó, no próximo domingo, agora, a partir das 8 horas da manhã, aqui no ponto onde nós estamos, na Avenida Cixateaubré, número 399, vai ter um encontro de patinadores. E depois vocês vão fazer o quê? Vai ter sorteio de brindes, vai ter um açaí aí pra moçada. Mas vocês vão sair por Goiânia? Ah, sim. Vamos sair aqui, passar pela Praça Cívica e descer até o Mutirama, fazendo um zigue-zague no centro e voltar. Paga quanto? Nada. Vai pra todo mundo, família inteira, criança. Família toda, criança, vai vir muita criança. Eu vou continuar aqui, me ajuda? Porque domingo eu vou estar aqui, no dia do patinador. Vamos lá, vamos lá. Eita! Tchau, gente, do chão não passa!